Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100% e é o seguinte, mano, hoje é dia da gente falar mais um pouco sobre a nova geração, em específico o PlayStation 5, tá? A gente sabe que o PS4 tem sido um console brilhante, inclusive tem muita gente que não vê tantos motivos assim pra pegar um PS5 agora. Só, galera, que hoje eu quero compartilhar com vocês 5 erros do PS4 que a Sony corrigiu no PS5. Sim, galera, o lançamento do próximo console da Sony vai ser mil vezes melhor do que o lançamento do PlayStation 4 na sua época. Vem comigo, porque eu vou te mostrar isso melhor. Pra começar, é hora da gente falar sobre um dos pontos mais incríveis que a Sony fez no lançamento do seu próximo console, que é o novo serviço da PSN Plus Collection, onde você não precisa pagar nada mais do que você já paga no caso do PlayStation 4. A diferença aqui, galera, é que esse serviço tem só no PlayStation 5, tá? E ele te dá a disponibilidade de jogar jogos incríveis sem ter que pagar nada mais por isso. Se você quiser saber da lista dos jogos completaça, eu vou deixar o vídeo pra vocês no comentário fixado aqui embaixo, beleza? Esse serviço foi uma das jogadas mais sensacionais da empresa. Até porque, galera, no lançamento do PlayStation 4 a gente não tinha praticamente nada de jogo tão relevante assim. A gente só tinha lá o Knack e o Killzone Shadow Fall, além do Infamous Second Son. Nada tão relevante, tá? Eu tô falando isso no lançamento, tá, pessoal? Já no PlayStation 5 a gente vai ter de cara jogos lendários como Demon's Souls Remake, Spider-Man Miles Morales, Godfall e alguns outros também. Além, é claro, do serviço incrível da PSN Plus Collection que eu acabei de citar pra vocês. Então, se o seu motivo é não comprar PS5 por achar que não vai ter jogo, esse motivo já não existe mais. Uma das coisas que ninguém pode negar aqui é que todos nós sempre queremos loadings mais rápidos e agilidade na hora de jogar, né, pessoal? Aliás, a espera tem sido algo cada vez menos tolerado pelo mundo. E nos games isso aí não é diferente, tá? Por exemplo, enquanto você esperaria quase dois minutos de tela de carregamento em um jogo do PlayStation 4, no PS5 você vai esperar apenas alguns segundos em muitos casos. Até porque o sistema de SSD brutal do console é absurdamente fantástico e promete expurgar qualquer tela de carregamento que vai ali, né, te causar um tédio de alguma forma. A intenção da Sony é você jogar mais e esperar menos. Então fique sabendo que telas de carregamento aqui você raramente vai encontrar como no PlayStation 4. Tem muitos aí que vão falar que, ah, mas o espaço do armazenamento do meu Play 4 é muito maior que o Play 5. Tá, galera, mas sinceramente o empenho de um SSD pra um HD é totalmente diferente, tá? Eu particularmente nunca cheguei a encher o meu HD no PS4. Até porque eu não fico deixando aquele tanto de jogo acumulado e instalado, né, galera? Eu acredito que no caso do PS5 vai ser a mesma coisa, porém com um desempenho absurdamente melhor. Esse tópico com certeza já causou muita divisão de águas quando o assunto é aquecimento no PlayStation 4, hein, galera? Muita gente tem reclamado de altas temperaturas no console. Além, é claro, da ventoinha que parece mais um motor de avião, né, mano? Principalmente nos primeiros modelos da versão Pro do console. E, claro, com esses erros cometidos, a Sony prestou mais atenção na refrigeração do PlayStation 5 e, ao que tudo indica, aprendeu muito com os erros do passado. Até porque, galera, agora o PlayStation 5 tem um dissipador extremamente maior que o seu console anterior e um resfriamento focado no metal líquido comparado à pasta térmica do PS4. Se você não sabe, o metal líquido tem uma eficiência 100 vezes maior que a pasta térmica e com uma duração até 20 vezes maior que a pasta presente no PS4 também. Ou seja, se você demorava uns dois anos para levar o seu console para limpeza e trocar de pasta térmica, aqui a parada vai durar muito mais, fortalecendo a confiança do usuário na hora de comprar um PlayStation 5. E, claro, né, galera, evitando dores de cabeça para a Sony também. É, eu sei que tem muita gente que vai falar que o controle do PlayStation 4 é mais bonito que o DualSense, tá, galera? Mas vale lembrar que o DualSense é extremamente melhor que o seu antecessor, tá? Até porque, galera, agora o DualSense foi totalmente projetado para ter uma ergonomia muito mais confortável na mão do usuário. Além, é claro, de suas novas tecnologias que, inclusive, não tem no PlayStation 4, tá? Que são os gatilhos adaptáveis, o feedback apto e até mesmo o microfone e fone integrado, facilitando ali a comunicação entre os jogadores. Um outro detalhe interessante que foi recentemente citado também, galera, é que o controle pode ser personalizável futuramente, tá? Até porque agora a sua parte frontal preta ali é facilmente destacável, te dando a disponibilidade de personalizar ela do jeito que você quiser. Além disso, um ponto super importante que a gente não pode esquecer, né, é a duração da bateria, que se a gente for analisar em números, o DualShock 4 tem uma bateria de 1000 mAh, tá? Enquanto que o DualSense tem uma bateria de 1560 mAh, fortalecendo ainda mais a duração de jogatina do usuário. Ou seja, o DualShock 4 é, sim, um belo controle, mas a Sony aprendeu muitas coisas do passado e trouxe elas pro presente, fazendo com que o seu controle seja ainda mais preciso na hora do jogatina. A Sony divulgou muitas coisas novas que o PS5 pode fazer e o PlayStation 4 não, tá, galera? E um dos erros mais graves que não é tão difícil de fazer no console atual é mostrar o tempo de jogatina de um respectivo jogo, como, por exemplo, né, também o seu percentual de avanço no mesmo. Infelizmente, nada disso tem no PS4. Já no próximo console, a Sony divulgou a sua tela inicial, né, detalhando diversas de suas novas funcionalidades. E, sinceramente, galera, o PS5 apresentou algo incrível. Afinal, no próximo console, você não só vai poder ver o seu avanço no jogo, como também quantas horas de jogatina você tem e dicas que podem te ajudar na hora de jogar um respectivo game. O negócio é tão da hora que, tipo assim, ó, o console vai te mostrar desafios diários pra você fazer em um certo jogo e se você completar esses desafios, você vai ser recompensado de alguma maneira. Enfim, por menor que seja esses detalhes pra muitos, a gente vê o quão grande e importante eles ficam comparado ao PlayStation 4. Então é isso, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vocês viram, né, mano? Pra quem acha que o Play 5 vai ser um verdadeiro desastre no seu lançamento, a gente realmente percebeu que a Sony tá dando um baita suporte pra deixar a plataforma ainda melhor. O que eu mais via como ponto negativo aqui, galera, era a refrigeração e, em alguns casos, a tela de carregamentos. Então, aqui a gente vê que a parada tá muito mais top agora. Mas e aí, sua reclamação do PS4 qual que é? Deixa aí nos comentários o que você acha que deveria ter melhorado, né? O que é que deveria ter vindo no console atual já. E, ó, não esquecem, se curtiu o vídeo, já solta aquele likezão aqui embaixo pra fortalecer o crescimento e a divulgação do canal. Sem esquecer, é claro, que se você ainda não for inscrito, já se inscreve, o principal, né, mano? Ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando fizer um vídeo novo. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho